Já tá aí a todo vapor. É isso, Leila. Acabou agora aquela tradicional corrente de orações com os músicos, com os membros da equipe técnica aqui do Trio Elétrico. E vai começar esse show, esse lindo desfile de Ivete Sangalo, que vem com o tema de O Doce. Ela tá com uma roupa toda purpurinada, mas lembrando também um granulado de brigadeiro que ela comentou com a gente, o Doce. E aí vai começar esse desfile de Ivete Sangalo. Vamos acompanhar, então. Vai começar agora o som de O Doce, que é a música de trabalho de Ivete Sangalo, de 2017. Vamos acompanhar esse show. O Doce, que é o Doce, que é o Doce, que é o Doce. O Doce, que é o Doce, que é o Doce, que é o Doce. A Ivete, Leila, que tá passando aqui em frente ao Camarote Expresso 2222, do Gilberto Gil, tá saudando ele, a Flora Gil, que tão aqui na varanda, aqui acompanhando esse desfile. Vamos ver mais um pouquinho, então. O Doce, que é 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 o Doce. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL